Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez pessoal para mostrar uns bonequinhos aqui, as miniaturas pessoal, e arte com papel, Sandra arte com papel, então vou mostrar para vocês mais quatro miniaturas que eu fiz aqui pessoal, de quatro personagens, para minha coleção né, que eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que eu ia fazer coleção das miniaturas vamos lá né, o primeiro personagem aqui, dos quatro que eu fiz, é o, esse aqui ó é o Vegeta né, não sei pronunciar bem o nome dele pessoal, mas eu conheço como Vegeta não sei pronunciar tá, então não, não repara os erros aí não, aqui é o Vegeta vou mostrar a imagem dele aqui pessoal, eu fiz esse bonequinho aqui baseado nessa imagem aqui do Vegeta, aqui ó, ele aqui né, só que a posição não tá né pessoal, só a imagem dele, aí eu baseei na imagem dele, desse aqui ó, desse Vegeta aqui, com esse estragem aqui dessa roupa dele aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe, não tem muitos detalhes né, cabelinho preto, né, essa imagem aqui da roupa dele aqui ó, tá clarinho como sempre né, com lápis de cores pessoal, lápis de cores daqui não tá muito bom não, é por isso que tá clarinho pessoal, não tá muito visível né, é, o detalhe aqui ó, isso aqui, vou mostrar pra vocês, que essa fitinha aqui ó, da frente dele aqui, é essa aqui ó, não ficou muito visível né, por causa das cores dos lápis, que são esses lápis, esses simples lápis aqui, que são um pouco ruim, esses lápis de cores assim ó, aí quando eu vou pintar aí fica meio, aqui ó, cor de pele aqui ó, que é esse daqui ó, ó, esse cor de pele aqui ó, aí eu acho que depende de, é, como eu vou pintar em cima né, do bonequinho, aí fica assim, não aparece, não fica muito escuro né, é diferente de tinta, de lápis de cor, lápis de cor que eu tenho aqui também é uma bosta, desculpa aí a palavra, mas é, a marca dele, então eu fiz assim, vai dar pra vocês verem né, que é o Goku, o Goku não né, aí o que tô errando aqui, o Vegeta, Vegeta né, esse aqui, novamente vou mostrar pra vocês, aqui ó, miniatura né, tá sem acessórios, não fiz acessórios, então o primeiro foi esse, que eu fiz né, dos 4 né, que eu fiz, vou fazer de 4 em 4, esse aqui é o Naruto, o Naruto também aqui ó pessoal, basei nessa, nesse, nessa roupa dele aqui, só que não foi essa imagem tá, foi outra, mas eu não consegui achar, aí eu, mas basicamente é essa aqui a imagem ó, que ele tá com esse casaco aqui, aqui ó, aqui a fitinha dele aqui ó, aqui ó, o Naruto, clarinho também né, como né, por causa das cores, fica tudo, fica claro por causa do lápis de cor, eu não sei se é, depende do lápis ou da, do modo que eu pinto, eu não sei, não sei, o Naruto também não tem acessórios, não fiz acessórios, se tem eu não sei, mas não fiz né, aqui ó, atrás dele, o Naruto, o segundo né, agora vamos para o, desculpa o barulho pessoal, então aqui ó, esse aqui é o Eren, é o Eren, esse aqui ó, do Titã, um deles né, uma das imagens dele, eu basei nessa imagem aqui pessoal, do Eren, do Titã, aqui ó, não está aparecendo muito, muito não pessoal, por causa do detalhe do cabelo, não sei, mas vocês olhando aqui ó, os olhinhos dele, aqui né, verde ó, vou mostrar para vocês aqui a imagem, aqui, olha ele aqui ó, tentei fazer o melhor, mas, desse modo aqui de bonequinho assim pessoal, é complicado um pouco para fazer, é, é complicado um pouco para fazer igualmente a imagem né, que a gente vê, né, mas dá, para saber que, que é ele eu acho né, mostrando a imagem, aqui, olha os detalhes aqui ó, cores clarinha, que aqui era para ser basicamente um, essa cor aqui ó, às vezes a gente não tem as cores certas, é como eu digo pessoal, às vezes a gente quer desenhar, fazer um desenho, né, aí tem as cores que a gente não tem no momento, e às vezes as vezes as cores não são visível, né, depende das matérias que a gente tem de casa, para fazer, mas, eu fiz assim, dá para perceber que é ele, para quem conhece o personagem, aqui ó, não apareceu muito né, por causa do detalhe da cabeça dele, que é diferente um pouco, mas porque desse formato aqui, só deu para mim fazer assim, tá, então é o Ero do Titãs, agora vamos para o, último dos quatro né, bonequinho que eu fiz, esse aqui é o Homem-Aranha, esse daqui é, do Guerra Secreta pessoal, esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui, é esse aqui ó, com os detalhes da listrinha vermelha, né, e ele, ele é preto né, a corzinha dele aqui ó, é preto, e novamente aqui, é a aranha azulzinha né, os detalhes aqui ó, ó, vou colocar aqui porque está meio escuro pessoal, não coloquei o Fresh né, estou em um ambiente meio escuro aqui, mas dá para vocês verem né, aqui ó, é o Homem-Aranha, é a Guerra Secreta, aqui ó, ficou clarinho ó, aqui aqui era o preto né, ficou claro preto, é lápis de cores, esses lápis assim ó, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês, esse preto aqui pessoal, lápis de cor, aí eu acho que quando a pessoa vai pintar né, em cima do boneco, eu faço força, mas são fracos demais, quebra tudo, e eu não coloquei de preto aqui pessoal, porque eu tenho essa canetinha aqui ó, que é que eu fiz os detalhes aqui dos olhinhos né, que ficou bem visível mesmo preto, ficou bem visível, mas se eu colocasse essa canetinha aqui, eu colocasse tinta pessoal, ia ficar ruim, eu pensei né, ia ficar ruim para mim colocar os detalhes dessas fitinhas, aqui ó, dessas listrinhas vermelhas em cima do preto, ó, ia ficar ruim, eu não sei como é que eu ia fazer, porque o vermelho não ia pegar, essas listrinhas não ia pegar em cima da tinta preta, aí eu fiz assim mesmo, e o preto está clarinho aqui, que é o lápis de cores, isso aqui foi com essa caneta aqui ó, o azulzinho foi com essa caneta para ficar mais escurinho, né, esse vermelho aqui, esse aqui foi com a caneta vermelha, que acho que eu tenho aqui, eu tenho algumas canetas aqui, tenho a caneta vermelha com a caneta, essa daqui ó, fiz detalhe com essa caneta vermelha, e pronto pessoal, esse aqui é o maranha do, da guerra secreta, Então, esses aqui foram os quatro personagens, ó, quatro personagens miniatura, feitos com papel, que eu fiz hoje, ontem no caso, né, fiz ontem, e agora estou mostrando para vocês o vídeo aí, se vocês gostou, e vou colocar aqui na minha coleção aqui ó, A coleção, né, daquela carteirinha que eu fiz, né, que eu já mostrei para vocês, esses bonequinhos aqui, eu já mostrei, vou colocar eles aqui, que eu coloquei os nomezinhos dele aqui ó, ó, o Vegeta, o Vegeta, né, vou colocar aqui ó, no lugarzinho dele, ó, o Vegeta, agora vamos para o Naruto, o Naruto, tá ventando aqui, um pouquinho, tá meio escuro, aqui ó, o Naruto, tá sem acessórios, que os acessórios eu sempre coloco aqui, quando eu tenho, eu quero fazer, né, esse aqui é o Eren de os Titã, 2.5, foi uma das imagens, né, que eu fiz, deixa eu colocar ele aqui, deixa eu colocar ele aqui, deixa eu ver aqui, tá meio ruim para colocar, mas vou colocar, pessoal, aqui, pronto, pessoal, agora aqui é o Homem-Aranha do Guerra Secreta, o Homem-Aranha aqui, como vocês estão vendo, pessoal, não tem nome, este Homem-Aranha também aqui, ó, tá sem o nome, né, e esse aqui também tá sem o nome aqui, pessoal, porque no momento eu estou fazendo assim, variados, boneco, variados, né, possa ser que eu faça só um livrinho, como eu falei, que ia fazer, já tem um livrinho pronto aqui, ó, para fazer, esse aqui já tem um, que não terminei ainda, né, tem um livrinho, tem vários bonequinhos aqui já, ó, então esse Homem-Aranha, eu não coloquei o nome, porque possa ser que eu mude ele de, coloque só personagem de Homem-Aranha, entendeu? aqui, ó, pessoal, um monte de bonequinho que eu fiz, ó, estou fazendo, para deixar já pronto, para quando eu for fazer os personagens, né, for querer fazer os personagens, aí os bonequinhos já tem tudo aqui, só ele desenha o personagem no bonequinho, desculpa aí o barulho, pessoal. Então, aqui, ó, aí já tem outro livrinho para fazer novos bonecos, aí no caso, eu mudar, aí eu coloco, faço uma carteirinha só, um livrinho, carteirinha que se chama, né, um livrinho, carteirinha, carteirinha ou livrinho, aí possa ser que eu tire daqui, né, e coloque num livrinho só, colecionado Homem-Aranha, é por isso que eu não coloquei o nome, no momento não estou colocando o nome, porque possa ser que eu faça mais boneco, pronto, aqui, ó, para acabar, para terminar, faltam uns dois bonequinhos aqui, para terminar essa carteirinha, aí eu vou passar para essa daqui, ó, vou tirar daqui, aí eu vou passar para essa daqui, ó, eu fiz, acabei de fazer, né, falta terminar aqui um pouquinho, vou terminar, fazer os detalhes dela, já tem uns bonequinhos, pronto, só falta os personagens agora, novos personagens, então, por hoje, por hoje, só pessoal, se vocês gostou do vídeo, compartilhe, deixe o like, se inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos, ative o sininho, para vocês receberem todos, receber notificação, para ver todos os meus vídeos, que eu postar, pessoal, então, mais uma vez, deixe o like, compartilhe, ative o sininho, para não, para não, não, ative o sininho, para você ver todos os meus vídeos, então, por hoje só, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, falou, e fui!